Bom, agora o nosso colega Bico, que é o grande líder dos assassinos do samba, vai cantar o hino da Ipaer para todos os estacionistas pesquisadores do Brasil. Tem água, tem água, mas o amado, vai cantar o hino da Ipaer para todos os estacionistas pesquisadores do Brasil. Tem água, tem água, tem água, devemos sim, devemos bem, para tomar a cachaça não pedimos dinheiro emprestado a ninguém. Mas se beber, se beber, ninguém tem nada com isso, quem ganha dinheiro emprestado a ninguém. Bebo o que posso e o que quero, estou gastando dinheiro meu. Se beber, ninguém tem nada com isso, quem ganha dinheiro emprestado a ninguém. Se beber, ninguém tem nada com isso, quem ganha dinheiro emprestado a ninguém. Se beber, ninguém tem nada com isso, quem ganha dinheiro emprestado a ninguém. Bom, nós agradecemos aqui, em nome de todos a Ipaer, a presença do Rodrigo Sácio, né? O Gaúcho de Verdade, a presença do Carlos Carneiro, é um nordestino já meio que brasileiro, né? Mas muito obrigado, agradecer ao Licínio por essa edição e nós vamos saborar um peixe aqui, feito pela esposa do Licínio, pelas primas, pelas cunhadas e um peixe muito gostoso, um peixe tradicional aqui de Mato Grosso. Obrigado, Licínio e um grande abraço a todos, um feliz Natal e um próximo ano novo a todos nós de Mato Grosso e do Brasil. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia!